Eu não nem sei pra perder Desde que aceitei Jesus, Cristo na minha vida A minha vida foi transformada e totalmente, pois sim, restaurada Agradeço ao meu Senhor, Ele é a minha salvação Ele é a minha restauração, Ele é o meu refúgio Mesmo assim, quando eu perdi meu pai, eu não rechamei, pois sim, contra Cristo Vou seguir totalmente adiante, porque eu sei que Ele é o meu refúgio Nele há proteção, nele há restauração Nele há vivamente, pois sei que Ele é o meu consolo Eu não nem sei pra perder Eu não nem sei pra perder Eu não nem sei pra perder Com Cristo, essa batalha eu vou vencer Eu não nem sei pra perder Eu não nem sei pra perder Eu não nem sei pra perder Com Cristo, essa batalha eu vou vencer